Ative agora o seu Windows 10 ou Windows 11 com a GVG Mall. O que custa mais de mil, você vai pagar 111. Usando o cupom DEPLAY, você ainda vai ter 25% de desconto. Coloque e aplica, e o preço de 111 ainda vai cair para 83,38. Todas as formas de pagamento e até parcelamento. Assim eu fiz e na hora eu recebi. E para ativar é muito simples. Você vai em configurações, Windows Update, vai em ativação e ali você vai colar aqui. Aí você já está com o Windows Original. Vale frisar que na GVG Mall tem vários offices, como o Office de 2019 Pro. Que custa 330 e com o cupom DEPLAY você vai pagar 247. E vários outros, compensa demais, o link está aqui embaixo na descrição. Fala galera, beleza? De volta com mais um vídeo para vocês. Hoje eu trago um jogo na faixa para vocês agora entrar e jogar no Play 4 e 5. E é para sempre galera, melhor ainda hein. E notícia para a gente ficar atualizado também. Então vamos ficar até o final, antes de clicar aqui embaixo no gostei para ajudar. Se inscreve no canal e ativa todas as notificações. Senão o YouTube não manda os vídeos nossos para vocês. São vídeos aqui todos os dias. Lembrando que a queridinha está na promo de março. Sim, custo único, custo de um game. Você vai para um período, escolher a dedo que você quer para jogar. Entre os antigos e os novos. Tem os lançamentos. Dedo, período, sai e game entra também. Então é mais de 400 dias. Tem os melhores. É indiscutível. Está aqui na descrição o primeiro link para acessar. E tem o segundo link na descrição. Vai direto para o zap para você estar tirando a sua dúvida lá. Além do mais também, as promos de março estão pipocando. Essa categoria está aqui na descrição. Com todos os lançamentos de jogos individuais para quem procura. Todos os nichos, todos os estilos. A maioria dos games novos, 100, Sid Poco. A maioria é 100. E 10 anos, os mais antigos no Poco. E tenta, tenta, tem bastante coisa. Tem Resident Evil 4, Remake. Hogwarts, Legs. Assassin's Creed Me Rage, tudo 100. Vocês estão noção. E 10 anos tem muitos games. 3, 4, tem 1, etc, etc, etc. E também gift card para quem procura Playstation, Xbox. Até o ranking do iFood. É na rede dos coins. Está aqui na descrição a rede dos coins com gift cards diversos. E vamos lá, galera. Já começando aqui, falando sobre o seguinte, mano. Está correndo aqui na internet uma informação bem louca. Que o GTRP, que é muito famoso, inclusive. Insere delegância virtual para mulheres denunciarem assédio dentro do jogo. Ou seja, se fizeram isso é porque estava correndo muito isso. E é algo assim inaceitável, né? Jamais tem que ser aceito. Olha só a notícia para a gente compreender e entender isso aqui. Mulheres poderão denunciar casos de assédio sofridos no ambiente online do GTRP por uma delegância virtual presente no próprio jogo agora. Se chama E-Policy Station. Por esse meio, será possível encaminhar um boletim de ocorrência dentro do jogo. Já tem essa função, que se ocorrer você pode provar. E já dentro do jogo, esse sistema você pode encaminhar isso daí. Que já é feito um boletim de ocorrência online de dentro do jogo para diretamente uma pessoa. Aqueles espertões que acham que joga videogame, ficar no servidor online, ficar falando bobeira, falando coisas que nem devem, até piores e mais graves, acha que está em uma terra sem lei? Não é assim não. Hoje com a tecnologia, com as funções desses sistemas, tanto com denúncia, outra pessoa denuncia, isso vai ser detectado. E ainda mais quando tem um sistema próprio, que com facilidade a pessoa consegue provar aquilo que está acontecendo ali na hora, e ainda enviar. Ou seja, até mais prático do que acontecer na vida real. Que você simplesmente tem toda aquela burocracia de ir lá, abrir um boletim e isso e aquilo outro. Nesse caso aqui, é na hora. Então assim, para os espertões que acham que jogar e ficar no servidor falando o que quer, é até essa lei. Pelo contrário, viu? Olha só. E para garantir também essa denúncia, mulheres poderão salvar as provas dentro da própria plataforma. Ó, às vezes a gente fala, não é a gente já entende como é que é. Anexando esses arquivos junto com a documentação oficial ali dentro do sistema. Após o preenchimento, ser concluído, o BO segue para os trâmites convencionais de apuração. E é gerenciado pelas próprias autoridades após isso. O sistema, ele pega todos os arquivos e já é encaminhado ali diretamente. Aonde depois já tem o nome da pessoa no online, o próprio GTRP tem os dados da pessoa que foi ali o autor disso tudo e é encaminhado para a própria pessoa na vida real, cara. Olha isso. E tem todos os passos aqui que você faz, né? No caso, se acontecer, você entra ali naquela função Policy Station, encontra a plataforma ali do jogo, ali você grava a tela, faz uma gravação de áudio, né? Foto, etc. E encaminha tudo. É bem simples, mano. Muito boa essa proposta que os provedores colocaram do GTRP para isso, né? Porque fica um ambiente online mais agradável, né? E querendo ou não, cara, isso influencia muito. Porque a pessoa está jogando, aí tem ali um monte de comentário, um monte de picuinhas, essas coisas, é muito chata. A pessoa às vezes tem até depressão, né, cara? É uma coisa muito séria mesmo. Certo? Então, é isso. Vamos falar agora do destaque, galera? Que é o jogo que está na faixa para todo mundo jogar no PlayStation 4 e 5 para sempre. Acho que está até no Xbox também. Dá uma conferida no Xbox One e no Series SX. Esse daqui é um jogo novo, recente, avisando vocês. Não é um jogão, um tripô aí da vida aí. Mas é um game que, assim, aparentemente passa o tempo e é divertido. Até então, para quem gosta do estilo. É aqueles jogos que você tem que se dedicar. Jogos de plataforma e etc. É simplesmente o Ping Redux. Ping Redux, né? Falando mais fácil, acho que se você escrever assim, Ping Redux é mais fácil achar na PlayStation Store, tá? E além disso, o jogo tem platina fácil. Ou seja, acho que é uma, duas horas que você já platina o jogo. Então, prato cheio para os platinadores que procuram aquelas platinas fáceis. Isso aqui, além de ser para sempre ir divertido, facilmente você consegue uma platina ali dentro do game. Tem mais esta vantagem, tá? E sim, confirmando, não é só no PS4, assim como também no Xbox One e nos Xbox Series, tá, galera? Esse jogo era um jogo que era para ser pago, mas a produtora decidiu colocar ele na faixa. Que é o tal do... A produtora se chama... Pera aí, cadê o nome, cara? Se chama... Mano, perdeu. Chama Nami. Nami Tenou. É o nome da distribuidora. Mas o criador do jogo mesmo se chama Christopher, tá? Tanto é que ele falou que decidiu colocar o jogo até em McLunch feliz ali, incluído. Olha que loucura. E aí, uma, duas horas para conseguir a platina mesmo. E o jogo em si, né, falando dele, o objetivo, é um game que... Ele é de puzzle, né, de ping-pong e é desafiador, né? Ele é recriado a partir do seu processador ping 1.5+, e não é para jogadores fracos de coração. Você vai quicar nas paredes e obstáculos para alcançar as suculências laranjas ali. A trilha sonora é um tecno, que roda inclusive, e é tão boa que vai grudar a sua cabeça por dias ali jogando na diversão. Ele tem mais de 100 fases, incluindo 11 chefões. É inspirado em jogos clássicos para ajudar a variar a jogabilidade também. Tem bombas, outros obstáculos que são móveis também. E outros tipos de blocos para estar atrapalhando ali você na hora, né? Enfim, joga. É bem divertido. Para achar no Playstation 4 e 5, você vai procurar assim, ó. Ping Redux, tá? Bem simples. No Playstation 4 e 5 aí, já bota e já começa a jogar avisando vocês. Ele é novo, é recente. Lançou agora. Na verdade, ele não é recente. Ele tem tempo que lançou. Agora que eu tô vendo aqui, eu tô falando que é novo. Mas ele é um jogo que tá... Mano, será que tá certo isso? Acho que foi uma atualização. Porque eu vi aqui que ele é novo pelo fato que ele tá nos últimos lançamentos da Playstation 4. Mas eu tô olhando a data aqui, ele é de 2020. Mas na Playstation ele é filtrado como recente. Deve ter sido uma atualização e anteriormente ele era pago. Eu não sei, mas de certa forma é novo porque a Playstation 4 tá falando que ele é um jogo recente. Deve ser alguma atualização que colocaram ou como eu disse. O jogo era para você adquirir e agora tá para todos. Vamos para algumas outras news, galera. Essa aqui não é muito boa sobre a franquia Battlefield. Franquia Battlefield perdeu outro criador criativo. Cara, Battlefield é uma franquia que tá mal das pernas, né? Nos últimos Battlefields lançados já não foi aquela coisa. Battlefield 5 já não foi tão legal. Esse 2042 também não foi. Então assim, eu vejo que perdeu muito a player base de jogadores, né? Mas enfim, a Darks não desiste do jogo. E as notícias não são muito boas, né, cara? Perdeu outro diretor criativo. As cabeças por dentro da franquia saindo fora do estúdio, mano. Isso aí é um problema para os próximos, viu? Porque o futuro fica meio assim, um mistério, né? Para Electronic Arts sobre o game, né? Cerca também, vale mencionar que cerca de 670 funcionários foram demitidos, pra vocês ter uma noção. E fechou o estúdio Red Janine Games, também é outra coisa. Que foi uma equipe formada para produzir o lado narrativo de Battlefield. Então é bem complicado isso. E recentemente tivemos a notícia informando que o diretor narrativo do Battlefield, que é o Marcos Leto, anunciou oficialmente que deixou a Electronic Arts. Além das demissões feitas pelo estúdio, o próprio diretor quis sair fora. Não sei o que está acontecendo. Parece que todos os estúdios, não estou falando só do caso do Battlefield, toda a empresa está muito louca. É gente indo embora, gente saindo, gente sendo demitida. Não sei o que está ocorrendo dentro dessas empresas de jogos, cara. Está alguma coisa muito estranha. Microsoft, Sony, estúdio independente, está muito comum isso aí. A gente está vendo isso na internet e a gente está como um mistério. A gente não sabe o porquê de tudo isso, né? Enfim, não sei se é a falta de jogos, projetos que não estavam indo para frente. Mas de todos os estudos, ao mesmo tempo, é estranho. Mas enfim, o Marcos aí, né? Ele confirmou que a franquia Battlefield perdeu todo o diretor criativo. Ele saiu ali do estúdio. Ele ingressou na equipe em 2021 e deixou de trabalhar ali e tchau. Até o momento, a Electronic Arts não disse nada a respeito da saída também do Craig, que é outro também ali que trabalha no estúdio. Que são as pessoas conceituadas dentro da franquia Battlefield. É um futuro preocupante para o jogo, né? Infelizmente. Galera, vamos falar agora de Nintendo. A Nintendo está desbravando com seus exclusivos, né? A Nintendo, a galera que mais pensa em Nintendo, pensou em Nintendo, pensou em exclusivo, né? É o maior foco. É até mais que a Sony com seus próprios exclusivos. Nintendo é exclusivo mesmo, não tem como. Luiz Mencio 2 HD e também o jogo Paper Mario The Tracing Year Door ganham data de lançamento. Guto, por que não está rodando um gameplay? Por que não está rodando um trailer? Porque a Nintendo é a Nintendo, né? Você passa um trailer aqui na tela e o strike cai mesmo, não tem como. Vai ficar a imagenzinha mesmo aí. Ambos os jogos chegam agora na primeira metade de 2024, no começo do ano que vem. E é oficial, tá? Durante o Mario Day, foi dito ali, ó. Para comemorar a data, a Nintendo trouxe novidades, incluindo o anúncio desse novo filme animado também. Um novo filme animado, Mario Day. E data de lançamento dos próximos jogos baseados no personagem. Para os jogadores de Nintendo Switch, a Nintendo trouxe a data de lançamento para os dois jogos. Presta atenção, o Paper Mario, que é esse que está na tela, ele vai ser lançado dia 23 de maio, tá? E o Luigi's Mansion 2 HD, dia 27 de junho, né? Então, é começo do... mais do começo do ano que vem mesmo, né? Vai ter que esperar um pouco, né? E falando cada um deles, né? Do Paper Mario, basicamente, os nefastos X-Nauts estão atrás do tesouro, atrás do The Thousand Year Door, né? Com o mapa da princesa Peach e a ajuda de algumas habilidades locais. O Mario vai estar viajando por um mundo colorido, feito de papel, para encontrá-los, né? Que para vencer nessa missão, você terá que aumentar o nível de Mario e seus outros amigos. E dominar ataques destintos, baseados no tempo, para impressionar o público no palco. E o Luigi's Mansion 2, basicamente, ele é um jogo com avalanche em diversas missões, para recuperar os fragmentos perdidos da lua negra espalhados por diversas mansões assombradas e destintas. Cada um com seus próprios quebra-cabeça para desenvolver os fantasmas para capturar. Esse Luigi's Mansion, cara, eu joguei muito no GameCube. Aquele primeirão, o mais antigo. E era muito bom, cara. Esses novos aí eu não joguei. Tem um novo, eu não sei se é no Switch. Acho que tem um novo. Eu não sou muito por dentro de Nintendo, mas acho que tem. Estou jogando Switch agora, cara. Eu era bem desligado. Então, tem o Luigi's Mansion. Ele não é um jogo, assim, de bichinho e tal. Ele é diferente, tem sua particularidade. É mais de estar explorando ali, basicamente. Então, esse jogo aí também vai vir em breve. Dois grandes exclusivos da Nintendo. E o vídeo foi esse, trazendo essas notícias e informação. Tamo junto, até o próximo vídeo. Falou e é nóis. Tchau.